Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida De novo! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muito obrigado! É a hora, é a hora, é a hora É a hora, é a hora Yay, good job! Wait, wait! Let's roll the candle Make a wish, roll the candle Ok! Onde está o... O período? Aham! Tirou! Tirou? Desculpe? Desculpe? Desculpa?